Aqui é uma palmeira Inajá, só estou vendo aqui as cascas, as cascas da base do fruto, alguns caroços que sobram já estão ruídos por queixadas ou catetos e acredito que o fruto, não estando completamente ainda maduro, os macacos e as araras derrubam e o que cai no chão, os queixadas e os catetos tomam porre, não sobra nada para a paca ou cutia. Não sei se compensa colocar uma câmera aqui para ficar a noite, mas como se diz, podemos ser surpresas. Aí está a copa da palmeira Inajá e aqui embaixo o que resta dos frutos, as cascas, até os caroços desapareceram, um outro que restaram aqui, acredito que os queixadas e os catetos carregam para longe e a mata toda aqui, boa parte dela está trilhada de queixadas, de pegadas de queixadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Tchau.